Eu tenho por você, meu amor, um carinho maior do mundo, minha princesa linda. Eu até começo a voltar as palavras, sabe? Eu procuro elas em meu coração e como são tantas palavras de amor e carinho, às vezes eu tropeço, mas no fundo é que eu te amo um tantão, meu bem. A gente vai viver juntinhos até a eternidade, não vai? Tudo pra nós dois aconteceu de forma tão natural, como se o nosso encontro já tivesse sido planejado pelo destino, com dia e hora marcada para acontecer. E desde que a gente se conheceu, tudo tem sido assim entre nós dois, tão lindo e maravilhoso. Sabe, meu bem, eu não posso deixar de declarar esse amor a você porque é um carinho tão grande. O nosso amor, meu bem, ele vai melhorando com o passar do tempo. E é assim que é a vida. Você preenche o meu coração de amor e eu preencho o seu coração com amor também. Ter o seu carinho é o que me faz sorrir todos os dias, é por isso que eu sou um homem apaixonado por você, meu amorzinho. Eu te amo demais. E agora que eu fico pensando em você a toda hora, Ah, meu bem, eu vejo o quanto sou louco por você. Penso tanto em você a ponto de me teletransportar para pertinho de ti só pra te ver um pouquinho mais. Fico aqui imaginando a gente se abraçando. É impossível não querer estar ao seu lado a cada segundo da minha vida. É impossível não desejar te amar a todo momento. É impossível, meu bem, te querer e não querer, ou querer e não querer ficar pertinho. É impossível, meu bem, falar de amor sem sorrir, sem se sentir feliz. Eu te amo e faria de tudo para todos os dias continuar te amando loucamente. Eu só sei que você é a minha vida, a minha paixão. Eu te amo demais e, olha, meu bem, poderia fazer milhões de poemas, as cartinhas de amor mais lindas, Mas o fato, meu bem, é que esse amor vai além de qualquer palavra, de qualquer coisa que a gente já imaginou na vida. O nosso amor realmente, ele é lindo, é perfeito, é maravilhoso e é bom te amar. Tão bom conhecer alguém que alegra o dia da gente assim, sabia? Falar de você, ah, eu falo do nosso amor, de você, da nossa paixão, e isso é a melhor coisa do mundo. Eu estou apaixonado por você, meu bem. Você chegou e me amou de um jeito tão gostoso, tão puro. Você veio para me completar. Você é toda minha e eu sou inteiro feito de amor por você. Sou todo seu, por isso é que eu tenho necessidade de estar aqui dizendo o quanto eu te amo. Então, meu bem, olha, entenda de uma vez por todas que você é o amor da minha vida, vai, e que eu quero te amar, só sei amar você, nada além disso. Tudo que eu quero é te fazer feliz, e ser feliz tendo você para amar. Ah, meu bem, com todo o meu amor, eu quero fazer você feliz, minha princesa. É por isso que eu te fiz esta mensagem linda de amor, cheia de carinho e paixão, feita especialmente para você, minha princesa. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e conta pra mim tudo que está dentro do seu coração, vai. Receba também um beijo gostoso, molhado e apaixonado desse poeta que te ama e que é viciado em você. Te amo, princesa. Tchau, tchau.